Economia do Brasil cresceu 1% no primeiro trimestre do ano. Ministério da Saúde vai autorizar quarta dose da vacina contra a Covid em pessoas com mais de 50 anos. Operação em Brasília combate esquema de desvio de dinheiro de bancos através do PIX. Polícia de São Paulo faz nova operação na Cracolândia que continua no centro da cidade. Número de incêndios na Amazônia em maio foi o maior dos últimos 18 anos. Balanço da pandemia foi de 561 multas por hora nas rodovias federais do país. TSE diz que participação de observadores nacionais nas eleições passa a ser oficial. Elisabeth II sente indisposição no primeiro dia dos festejos do Jubileu de Platina pelo seu reinado. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. A Polícia Civil do Distrito Federal realizou hoje a segunda fase da Operação Payback contra fraudes milionárias contra os bancos. Foram cumpridos 15 mandados judiciais. Policiais civis começaram os trabalhos no início da manhã desta quinta-feira. Foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão e 5 de prisão em Brasília e em três regiões administrativas do Distrito Federal. O grupo é suspeito de fraudar transações bancárias usando o PIX e já teria desviado só de um banco R$ 2,6 milhões. Os indivíduos foram ouvidos formalmente, alguns confessaram a prática criminosa, esclarecendo alguns pontos importantes para a continuidade das investigações e alguns deles chegaram inclusive a realizar a devolução dos valores obtidos ilicitamente à instituição financeira. Os bens apreendidos estão à disposição da Justiça e os detidos vão responder pelos crimes de furto mediante a fraude eletrônica e a associação criminosa. As penas somadas passam de 10 anos de prisão. A Polícia Civil realizou uma nova operação na Cracolândia, no centro de São Paulo, na tarde de hoje, em mais uma tentativa de acabar com a aglomeração de usuários de drogas e traficantes. A última madrugada foi marcada por tumultos na região. Após a chegada da corporação no final da tarde, os usuários correram em direção às outras vias da região central da cidade. Desde a mega-operação que retirou dependentes químicos da Praça Princesa Isabel, os policiais tentam dispersar multidões que causam transtornos aos moradores e trabalhadores da capital. Nessa madrugada, houve tumulto e quebra-quebra. Alguns dependentes químicos jogaram pedras e objetos em carros que passavam na região, vidros foram quebrados, porta de lojas arrebentadas e sacos de lixo incendiados pelas ruas. Segundo moradores, a movimentação começou por volta das 11h30 da noite, quando um homem determinou que usuários deixassem o local. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, um homem foi preso. Recentemente, diversas operações são realizadas pelas ruas do centro de São Paulo para coibir a ação dos usuários. Na última sexta-feira, a polícia cumpriu mais de 30 mandados de prisão em uma operação na Cracolândia com o objetivo de combater o tráfico de drogas. Os agentes utilizaram veículos blindados e até atiradores de elite para realizar prisões. Os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais divulgados hoje assustam. A Amazônia brasileira registrou o maior número de focos de incêndio no mês de maio em 18 anos. O número de fontes de calor medido pelos satélites do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais em maio foi 96% superior ao do mesmo período do ano passado. Neste ano, foram identificados 2.287 focos de calor. Já em 2021, foram 1.166. Além disso, esse foi o maior índice para o mês de maio desde 2004, quando foram registrados 3.131 incêndios florestais na parte brasileira da maior floresta tropical do mundo. Os ambientalistas salientam que o Brasil tem enfrentado um aumento dos incêndios florestais e do desmatamento há pelo menos três anos. Maio não costuma ser um mês com mais incêndios florestais. O pico normalmente ocorre em agosto e setembro, no meio da estação seca. Por essa razão, o número de incêndios tão alto já no quinto mês do ano revela o temor de que 2022 seja um ano particularmente devastador. De acordo com especialistas, a maioria destes incêndios são em decorrência de queimadas agrícolas em áreas desmatadas ilegalmente. Segundo o INPE, com o salto das queimadas em maio, o número de fontes de calor nos primeiros cinco meses de 2022 subiu para 4.971, o que significa um crescimento de 22% em relação ao mesmo período de 2021. Aumentou para 127 o número de mortos na tragédia provocada pelas chuvas em Pernambuco. Uma mulher continua desaparecida e o número de desabrigados subiu e passou dos 9 mil. Nesta quinta-feira, mais duas vítimas foram encontradas. A primeira na comunidade Bola de Ouro, no Curado 4, em Jaboatão dos Guararapes. Ela era uma trabalhadora doméstica de 61 anos e foi achada por volta das seis e meia da manhã. Por volta das duas horas da tarde, o corpo de bombeiros encontrou a vítima desaparecida desde 29 de maio em Paratibe, na cidade paulista. O homem havia sido levado pela enxurrada e o corpo foi encontrado em estado avançado de decomposição e levado ao Instituto de Medicina Legal. A última pessoa que ainda está desaparecida é uma mulher vítima de deslizamento de barreira no bairro do Areeiro, em Camaragibe. Os bombeiros continuam as buscas com a ajuda de cães farejeiros que atuam para tentar encontrar o corpo. Segundo o governo do estado de Pernambuco, as pessoas desabrigadas que somam até o momento 9.302 estão em 111 abrigos temporários em 27 cidades. No total, 31 municípios decretaram situação de emergência e 51 tiveram algum tipo de prejuízo em consequência das chuvas. Mudando de assunto, vamos agora conferir quantas vacinas contra a Covid-19 o Brasil aplicou até o momento. Já são 441 milhões, 279 mil e 964 doses. Em relação às de reforço, que são a terceira e a quarta doses, já são 96 milhões e 467 mil. E veja a seguir, a Petrobras aumenta mais uma vez o preço do querosene de aviação. E veja também, setor de serviços liderou o crescimento de 1% da economia brasileira nos três primeiros meses do ano. O PIB cresceu 1% no primeiro trimestre deste ano. Foi o terceiro resultado positivo do índice que mede a atividade econômica de um país. Com esse resultado, segundo o IBGE, o PIB está 1,6% acima do final de 2019, ou seja, antes da pandemia. Na parte da oferta, o que mais ajudou o país a conseguir o bom resultado foi o setor de serviços. A alta foi de 1%, com destaque para as atividades que são prestadas às famílias, como habitação e alimentação. Muitas são presenciais e ficaram com a demanda reprimida durante a pandemia. A indústria, por sua vez, ficou estável, marcando 0,1% no indicador. E a agropecuária caiu 9%. Na parte da demanda, o que mais contribuiu para o resultado foi o consumo das famílias, que aumentou 0,7%. O do governo ficou estável, com 0,1%. E os investimentos caíram 3,5%. Este economista explica que os números do PIB são animadores e mostram que as previsões são mais positivas para os próximos trimestres. Isso vem dando muita força à economia, ao contrário do que achávamos há poucos meses atrás. Os meses de abril e de maio já mostram números positivos, o que vai confirmar essa expectativa para esse ano, também temos a tendência de queda da inflação e, consequentemente, a queda da taxa de juros. Isso melhora significativamente o cenário da economia para o segundo semestre, confirmando esse otimismo de que a economia cresça por volta de 2% este ano. Na quinta-feira, o dólar caiu conforme investidores digeriam os dados oficiais do PIB do primeiro trimestre e potenciais impactos na trajetória da taxa básica de juros. A queda foi de 0,32%, encerrando o cotado em R$ 4,78 na venda. Já a Bolsa de Valores subiu 0,93%, com 112.392 pontos. A Petrobras aumentou hoje o preço do querosene de aviação em mais de 11% em várias regiões do país. No acumulado do ano, a alta supera 60%, o que aumenta os custos das companhias aéreas e dos consumidores. Em Guarulhos, na Grande São Paulo, por exemplo, o preço do litro passou para R$ 5,26, 11,2% de alta mensal. E hoje foi apresentado o Boletim Observatório Econômico de Mato Grosso do Sul, com balanço dos aumentos no preço da gasolina nos últimos três anos. O Boletim Observatório Econômico aponta dados como o Orçamento 2022, que prevê receita de R$ 21,8 bilhões, despesas de R$ 18,4 bilhões e superávit de quase R$ 2 bilhões, puxado principalmente por um fator. Sem dúvida nenhuma os combustíveis. Por que o Estado arrecadou mais? Por conta do preço final ter sido majorado, dentro de uma política estabelecida pela Petrobras. Neste gráfico é possível ver que a gasolina comum custava R$ 4,15 em média no Estado em janeiro de 2018, chegou a R$ 4,6 em setembro de 2019 e hoje está em R$ 7,5, alta de quase 70% em pouco mais de três anos. E para o especialista, diminuir a carga tributária, como está propondo o governo federal, não resolve o problema. A diminuição da carga tributária para o nosso Estado principalmente, pouco irá interferir na diminuição do preço final do produto, que é isso que interessa para a nossa gente. Nós queremos ver a diminuição do preço do combustível na bomba, efetivamente. Outros dados importantes do relatório. Entre janeiro e abril deste ano, a soja continua como principal fonte de exportação, com mais de um bilhão de dólares, seguida pela celulose, carne bovina e óleos e gorduras vegetais. A China é o principal destino, com mais de um bilhão e duzentos milhões de dólares, em seguida Estados Unidos, com 142 milhões. Três Lagoas aparece como principal cidade exportadora, com 33,5% de todo o valor exportado, seguida por Dourados, Campo Grande, Chapadão do Sul, Antônio João e Naviraí. O documento formulado pelo Sindicato dos Fiscais Tributários de Mato Grosso do Sul, ainda apresenta uma proposta de redução da carga tributária a ser entregue aos pré-candidatos ao governo do Estado. Nós temos aí o setor de combustíveis, de energia elétrica, das comunicações, dos transportes, são os principais que impactam, sem dúvida, no preço final dos produtos. Então, esses setores precisam ser privilegiados, com a carga tributária menor e, consequentemente, oportunizando um preço final mais adequado. E em algumas cidades brasileiras, hoje é possível comprar um litro de gasolina com preços a partir de R$ 4,85. É que o dia 2 de junho é dedicado ao comércio sem impostos. Mais de 40 mil lojas e todos os tipos decidiram participar da 16ª edição da promoção promovida anualmente pela Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas e pela Câmara de Dirigentes Logistas Jovem, com descontos em mais de 2.500 produtos. E os principais países exportadores de petróleo, liderados pela Arábia Saudita e Rússia, decidiram aumentar a produção de petróleo para conter a escalada de preços registrada desde o início da guerra na Ucrânia. A partir de julho, serão produzidos 648 mil barris por dia, 50% a mais do que acontece até hoje. A medida pode aliviar a pressão sobre a inflação global. Uma comitiva brasileira liderada pelo Ministério das Relações Exteriores está representando o país em Angola para firmar acordos comerciais bilaterais e de cooperação técnica. O agronegócio nacional e a educação profissional foram destaques nas discussões. O grupo brasileiro está participando da terceira reunião da Comissão Bilateral de Alto Nível Brasil-Angola. Na pauta das discussões estão temas regionais e globais, como relações econômicas e financeiras, comércio agropecuário, crédito à exportação, investimentos e cooperação no domínio da defesa, acordos de defesa, formação de militares, cooperação técnica e educacional. Outro compromisso na agenda é a presença na 27ª reunião ordinária do Conselho de Ministros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, também na capital angolana. O deputado federal Davi Soares, que integra a comitiva brasileira, comentou os objetivos dos eventos na África. Foram colocadas diversas oportunidades de financiamento por parte do governo angolano, do Banco Mundial e o Brasil entrando com o know-how, principalmente no setor do agronegócio e da formação educacional representada no Senai, que já está atuante aqui em Angola e há oportunidades para trazer mais investimentos. O governo angolano vem com o aceno de uma legislação muito mais flexível na questão de repatriação de bens, uma carga tributária extremamente diminuta, fruto de reformas feitas nos últimos anos pelo governo angolano, Enfim, dando um cenário positivo para o Brasil, positivo ao empresariado brasileiro e dando as belas-vindas a um país que precisa tanto da expansão da sua infraestrutura e de investimentos. Outros parlamentares participam no grupo, que é liderado pelo ministro das Relações Exteriores, Carlos Alberto França. Quem também integra a representação brasileira é o embaixador Kenneth Felix Racinski, secretário para o Oriente Médio, Europa e África. E veja a seguir, o Ministério da Saúde vai autorizar a quarta dose de vacina contra a Covid-19 para pessoas por mais de 50 anos. E ainda, balanço durante a pandemia foi de 561 multas por hora nas rodovias federais do país. A Organização Mundial da Saúde reconheceu que o surgimento de casos de varíola do macaco na Europa, América do Norte e Oriente Médio no mesmo período sugere que a transmissão não foi detectada durante certo tempo. Até o momento, mais de 30 países registraram pelo menos 550 casos da doença. A chegada do vírus à Europa, América do Norte e Oriente Médio causou preocupação nas últimas semanas e o temor de uma nova pandemia. A OMS exorta os países afetados a ampliar a vigilância, rastrear casos em suas comunidades. Qualquer um pode ser infectado com varíola se tiver contato físico próximo com outra pessoa infectada. A situação está evoluindo e esperamos que mais casos continuem a ser encontrados. De acordo com o diretor da OMS, a maioria dos casos registrados envolvem homens que mantêm relações sexuais com homens. Apesar de a organização esperar um aumento no número de contágios, ainda não se pode falar de pandemia. O vírus da varíola do macaco apresenta similaridades com o da varíola humana, erradicada desde os anos 1980, quando foram encerradas as campanhas de vacinação. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou hoje que a Rússia controla quase 20% do território do país. O anúncio ocorreu no centésimo dia de guerra. O conflito na região do Dombás começou em 2014, mas agora se encontra na pior fase. O objetivo dos russos é assumir o controle de Donetsk e Luhansk. O porta-voz das Forças Armadas da Ucrânia diz que a batalha nas ruas de Severodonetsk são intensas. O governador de Donetsk, uma das duas províncias que compõem o Dombás, disse que antes da invasão russa, mais de 1 milhão e 600 mil pessoas viviam no local. Agora, apenas 340 mil. O presidente, Volodymyr Zelensky, disse que a Rússia ocupa 20% do território ucraniano e explicou que é uma área do tamanho da Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Ele também denunciou a violência contra os civis. A Rússia ocupa cerca de 20% do nosso território, quase 125 mil quilômetros quadrados. Cerca de 300 mil quilômetros estão contaminados com minas e artefatos não detonados. Quase 12 milhões de ucranianos se tornaram deslocados internos e mais de 5 milhões, principalmente mulheres e crianças foram para o exterior. Em Moscou, o portavoz do Kremlin reagiu hoje ao bloqueio do petróleo russo anunciados esta semana por líderes da União Europeia. Dmitry Peskov afirmou que é uma medida autodestrutiva, que vai provocar aumento de preços e desestabilizar os mercados de energia. Para contornar as sanções europeias, os russos pretendem redirecionar as exportações de petróleo para outras partes do mundo. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou hoje que vai ser liberada a aplicação de vacinas contra a Covid-19 em pessoas com mais de 50 anos de idade. A medida que será tomada em consequência do aumento do número de casos da doença não será obrigatória e cada estado poderá tomar a decisão que quiser. São Paulo, por exemplo, informou que os cidadãos com mais de 60 anos poderão tomar a quinta dose. E hoje também foi oficializado o serviço de atendimento médico à distância para todos os brasileiros. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, assinou nesta quinta-feira uma portaria que regulamenta o programa Telesaúde Brasil na rede pública. Por meio do programa, o governo pretende facilitar o acesso a atendimentos pré-clínicos, suporte assistencial, consultas, monitoramento, diagnósticos e acompanhamento médico durante o tratamento ou após procedimentos cirúrgicos. Na cerimônia de assinatura, nesta quinta, Queiroga anunciou que mais de 14 milhões de reais seriam investidos para ampliar o acesso à saúde em áreas remotas do país, por meio do projeto piloto UBS Digital. O valor será destinado para estruturação e informatização de unidades básicas de saúde em todo o país, principalmente as rurais e localizadas em áreas de difícil acesso. De acordo com o governo, com esse investimento, as unidades poderão ampliar os atendimentos à distância e implementar as ferramentas necessárias para isso, como prontuário eletrônico, conexão à internet, sistemas de informação e outros recursos. Apesar da assinatura da regulação, as ações de telesaúde já são realidade no país, com projetos pilotos e iniciativas como telediagnóstico, teleconsulta e teleeducação. O Senado aprovou nesta quinta-feira, em primeiro e segundo turnos, a proposta de emenda à Constituição que tem por objetivo dar segurança jurídica ao piso salarial nacional de R$ 4.750,00 para enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras a ser pago nacionalmente por serviços de saúde públicos e privados. O texto segue agora para a Câmara dos Deputados. Nas últimas 24 horas, o Brasil contabilizou 127 mortes e 41.263 novos casos de covid-19 de acordo com o Ministério da Saúde. Dos mais de 31 milhões e 101 mil diagnósticos, mais de 30 milhões e 54 mil pessoas se recuperaram e mais de 379 mil seguem em acompanhamento. As rodovias federais registraram 561 multas por hora durante a pandemia. Apesar de uma queda em relação a 2019, o número que ainda é alto preocupa muito as autoridades, principalmente pelo excesso de velocidade. Em meio ao primeiro ano da pandemia do coronavírus, o número de multas em rodovias federais se manteve em patamares elevados, com 561 registradas a cada hora de 2020. Foram quase 5 milhões de infrações no ano, uma queda de 10% em relação ao registrado em 2019, com 5 milhões e meio. Os dados foram levantados pela Polícia Rodoviária Federal. O respeito às sinalizações é interessante e muitas vezes não reduzir a velocidade só no local em que ele vê 60 quilômetros por hora. Ele quando vê a placa significa que o trecho dali para frente é de 60 quilômetros por hora. Então ele não deve acelerar após ultrapassar essa faixa, porque é nesses intervalos que os grandes acidentes acontecem. Mesmo com as punições que mexem nos bolsos dos condutores, muitos ainda insistem em desrespeitar a sinalização. E flagrantes são muitos. Em alguns casos, as velocidades registradas pelos radares chegam a dobrar a máxima permitida da rodovia. Testes feitos em Londres e que se espalhou por toda a Europa mostraram que a 32 quilômetros por hora o veículo é capaz de produzir 5% de mortes. Se aumentar essa velocidade para 48 quilômetros por hora, é capaz de produzir 45% de óbitos. E se aumentar isso para 64 quilômetros por hora, é capaz de produzir 85% de mortes. Já em 2021, houve mais de 60 mil acidentes em estradas federais. O maior número de acidentes foi na BR-101 em Santa Catarina, seguida da BR-116 em São Paulo e da BR-381 em Minas Gerais. Em número de mortes, a BR-116 em São Paulo superou as demais. A BR-381 em Minas aparece em segundo e a BR-101 na Bahia em terceiro. A demora na reação dos motoristas é a principal causa dos acidentes. Pode ser provocada pela falta de atenção, pelo excesso de velocidade, imprudência e o consumo de álcool. As rodovias têm mostrado para a gente velocidades absurdas e que quem desenvolve essa velocidade não entende que precisa ser contida a velocidade porque as lesões serão graves para ele que dirige ou para terceiros. E o especialista deixa bem claro que, para evitar as ocorrências, os motoristas deveriam se conscientizar respeitando a sinalização. E veja a seguir, presidente do TSE diz que a participação de observadores nacionais nas eleições passa a ser oficial. E veja também, Elizabeth II sente indisposição no primeiro dia dos festejos do Jubileu de Platina pelo seu reinado. Após testes nas eleições municipais de 2020, o Tribunal Superior Eleitoral anunciou hoje que pela primeira vez as eleições presidenciais contarão com missões de observadores nacionais. O anúncio foi feito pelo presidente do TSE, Edson Fachin. Durante a abertura da sessão plenária desta quinta-feira, Fachin anunciou que esses grupos vão atuar em conjunto com as organizações internacionais que já costumam vir ao país para acompanhar e fiscalizar a realização dos pleitos. As missões de observação eleitoral, como se sabe, têm por finalidade contribuir para o aperfeiçoamento do processo eleitoral brasileiro, ampliar sua transparência e integridade, bem como fortalecer ainda mais a confiança de todas e todos no tocante à lisura e segurança das eleições. Segundo Fachin, as entidades, organizações da sociedade civil e instituições de ensino superior que quiserem participar das observações eleitorais têm até o dia 5 de julho para se cadastrar. O presidente do TSE também afirmou que já há seis instituições e organismos internacionais inscritos para acompanhar as eleições de outubro, um número recorde. Fachin explicou que as missões nacionais atuarão em conjunto com as missões internacionais, o que validaria, de fato, a segurança das urnas eletrônicas. Essas missões de observação eleitoral nacional atuarão junto com as missões de observadores de organismos internacionais e, portanto, isso demonstra total transparência e confiança dessa justiça especializada na lisura, segurança e integridade do sistema eletrônico de votação e das urnas eletrônicas. O número de matrículas das universidades federais caiu pela primeira vez depois de 30 anos. As dificuldades financeiras dos alunos, a inflação e o corte de bolsas foram as principais causas. Pela primeira vez desde 1990, o Brasil registrou queda no número de matrículas nas universidades federais entre 2019 e 2020. Passou de R$ 1,3 milhão para R$ 1,2 milhão. Os dados do Censo de Educação Superior também apontam recorde histórico de trancamentos de matrículas de R$ 270 mil. Em parte, diminuição também é explicada pela redução dos investimentos nas instituições. No período, as federais receberam R$ 5,7 bilhões para despesas essenciais, como água, luz, segurança e limpeza. Em 2011, por exemplo, foram destinados a estas mesmas despesas R$ 12 bilhões. Por conta disso, outros setores tiveram que remanejar seu orçamento. Foi o caso da verba aplicada para auxílio permanência, que envolve custos dos estudantes com transporte, alimentação e moradia. O valor disponível caiu de R$ 213 milhões para R$ 197 milhões. E o número de alunos com algum tipo de apoio social também despencou, passando de R$ 311 mil para R$ 233 mil, o menor desde 2014. A Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior destacou que as universidades públicas do país tiveram queda de 18,8% no número de estudantes que conseguiram concluir a graduação. Por outro lado, as instituições privadas de ensino superior registraram aumento no número de ingressantes, passando de 80% do total das matrículas em 2020. Além disso, mais de 50%, 53,4% deste ingresso aconteceu no ensino à distância, com mais de 2 milhões de estudantes. Preservar as histórias de quem está temporariamente numa casa de acolhimento por meio de recordações. Este é o objetivo de um projeto desenvolvido pela Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça, em parceria com o curso de Psicologia da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, uma iniciativa enriquecedora para os pequenos e voluntários. Da Casa da Criança Peniel, na capital, 10 crianças foram selecionadas para participar do projeto e, com a ajuda de voluntários, estão confeccionando um álbum com documentos pessoais, desenhos, textos, pinturas e fotografias. O projeto Minha História e a Minha Vida foi adotado há nove anos pela Justiça do Estado, mas teve que ser suspenso por causa da pandemia. Os voluntários retomaram o trabalho em maio e vão acompanhar as crianças individualmente por um ano. As crianças nas casas de acolhimento, elas são atendidas coletivamente e esse projeto tem como objetivo trabalhar com a singularidade de cada uma. Então, cada estagiário, ele assume uma criança na construção de um álbum de recordações do período em que ele esteve na casa de acolhimento. Até mesmo os bebês têm seus marcos importantes, como a primeira papinha, quando começou a andar e tantas outras memórias registradas no álbum. Quando a criança retorna para a família biológica ou ela vai para a adoção, ela leva essas lembranças. E isso tem um significado muito grande, tanto para ela quanto para os pais, que diminui um pouco essa sensação de culpa e que também a criança traz que nas casas de acolhimento tem afetividade, tem cuidados. As crianças esperam ansiosas pelo dia da visita dos voluntários. É um dia de expectativas, porque nenhuma quarta-feira é igual. Todas as quartas-feiras são novas e diferentes para eles. Para os acadêmicos, a vivência com as crianças acolhidas tem sido uma experiência enriquecedora. A gente consegue perceber que isso muda as crianças, a gente muda a nossa forma de ver também, nossa forma de acolher, e está sendo muito maravilhoso, está sendo transformador. Imagino que tanto para ele quanto para mim também. O projeto conta atualmente com 19 voluntários, todos acadêmicos do curso de psicologia da UFMS. Mas a Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça está aberta a novas parcerias com instituições de ensino, profissionais liberais e idosos que queiram ajudar as crianças abrigadas a contarem as suas histórias. As pessoas que se interessarem, elas devem procurar a Coordenadoria da Infância e Juventude, ela se inscreve e, juntamente com os profissionais da psicologia, pedagogia, serviço social, é ministrado um curso de capacitação. Através desse material, nós temos um cardápio de atividades, então nenhum colaborador, ele chega sem um planejamento anterior do que vai acontecer. Está aberto a toda a população, independente de idade, pessoas que estão disponíveis a conhecer essa criança, fazer um vínculo com ela, um compromisso de ficar um ano e de construir essa história junto com a criança. As operadoras ganharam mais dois meses para ativar a internet 5G nas capitais brasileiras. O prazo terminaria no dia 31 do mês que vem, mas o Conselho da Agência Nacional de Telecomunicações aprovou o pedido feito pelas empresas e aceitou que a data final para a implementação seja dia 29 de agosto. A ativação do sinal para uso geral da população terá que ser até 30 dias depois, ou seja, dia 28 de setembro. A maioria dos pais quer que as escolas mesclem o ensino tradicional com o digital, mesmo após o período mais crítico da pandemia, quando os alunos foram obrigados a dar continuidade aos estudos de forma remota. O mundo ficou mais digital durante a pandemia. Enquanto na vida profissional o home office ganhou seu espaço, nos estudos foi o ensino online que permitiu a continuidade do processo de aprendizagem. No começo, muitos chegaram a reclamar, mas agora, com as aulas presenciais de volta, a reflexão que fica é que as ferramentas do mundo digital não podem ser excluídas da vida escolar. Isso é o que mostra um levantamento realizado com 1.500 pais, com filhos de até 17 anos de idade, das classes A, B e C de todo o país. Quase 70% deles afirmaram que gostariam de aliar a educação tradicional com o ensino de novas tecnologias. E tem escolas que investem muito nisso, como esta aqui em Santo André, no ABC Paulista, que tem até aula de robótica para estudantes a partir do sexto ano do ensino fundamental. E o projeto agora é o protótipo desta mão mecânica desenvolvido por estas alunas de 15 anos. Só que é muito mais barato e acessível a quem mais precisa. A diferença de custo calculada dos grupos chega a mais ou menos 100 vezes menos o custo de uma prótese robótica tradicional. Então, talvez a gente consiga realmente criar esse protótipo funcional e quem sabe replicar. Da internet, as alunas Lara e Alanes levaram a ideia para a sala de aula. Quando uma pessoa perde um membro, ela ainda consegue fazer o movimento. E isso passa pelos nervos. E aí, a gente tem um sensor aqui que pega a energia que tem e a gente passa pela placa e aí isso vai tudo pelo movimento. Vai passar para esse, que vai passar a energia para esse pequeno, para o servo. E esse servo vai fazer com que essas vinhazinhas que estão aqui se movimentem e puxem os dedinhos de uma forma que ajude a movimentar. Então, a gente sempre busca uma forma mais simples e mais efetiva para que todo mundo possa ter uma dessas para aquelas pessoas que precisam. Então, é muito legal dar esse apoio e conseguir ajudar da forma que a gente pode. E esta não é a primeira vez que a oficina de robótica investe em um produto para ajudar pessoas com algum tipo de deficiência. Antes, outros alunos desenvolveram esta bengala para deficientes visuais. E o Tomás estava no grupo. Quando você usa a bengala e o usuário se aproxima de um objeto, ela emite um som que notifica que ele tem um objeto próximo dele, ajudando o deficiente. O pai fica todo orgulhoso. Usando a tecnologia para melhorar a vida dele e a vida dos outros. Isso é interessante. A tecnologia aqui é inserida desde cedo. Nós temos um currículo de tecnologias educacionais construído para cada ano, de cada segmento, com o foco em desenvolver não só esse lado das tecnologias, mas também o contato deles com a tecnologia. Não só o lado de programação, mas tem uma questão deles lidarem com a ideia da lógica, deles aprenderem a lidar com a educação midiática, também que faz parte da tecnologia. Hoje, como a gente se comunica em redes sociais, como a gente se comunica em diversos lugares focados na tecnologia. Até que em 2020, surgiu a ideia do projeto de robótica e o professor Luiz, que até então lecionava ciências e biologia, ficou todo empolgado com a novidade, que agora é destaque no colégio. Os alunos já participam de competições, como a OBR, Olimpíada Brasileira de Robótica. Desde que entrou no projeto de robótica, o professor incentivou vários estudantes a participarem da oficina, como o Bernardo, de 12 anos. O menino conta que já aprendeu muito nas aulas que acontecem duas vezes por semana. Mas esse é só o começo. Eu tenho muita coisa para aprender ainda. Estou só aprendendo o básico do básico, para começar a ser engenheiro. Mas a mãe dele avalia que as aulas já deram muito ao filho. Ele desenvolveu a criatividade impressionante como isso mudou na vida dele. E para o caso do Bernardo, que é uma criança bastante tímida, a socialização. Enquanto esses estudantes trabalham em projetos inovadores, que tanto têm a contribuir com a sociedade, muito se discute sobre o contato de crianças e adolescentes com o mundo digital. Mas para a mãe do Bernardo, basta saber dosar. Nós todos os dias jantamos todos juntos. Então temos o horário lá da família sem eletrônicos. Mas invariavelmente eles ficam um pouco durante o dia, ficam à noite e usam, né? Usam para as aulas. Agora, ele já, depois da pandemia, ele já não faz mais. Eles são de casa só olhando o livro. Ele pesquisa na internet, ele faz os resumos. Então, as coisas ficaram muito mais interligadas, né? Não dá mais para separar um mundo do outro. Conseguir se aperfeiçoar na área de atuação faz diferença na vida de pequenos e médios produtores rurais. Na capital do Mato Grosso do Sul, cerca de 600 conseguiram acesso a cursos e apoio técnico do município. Alface, cebolinha, salsinha, couve. São algumas das 20 variedades de hortaliças nesta horta da Unidade Técnica de Agricultura que fica na região do bairro Vilas Boas. O adubo usado é orgânico, vende resto de alimentos e árvores. A horta é uma sala de aula para quem pretende entrar no ramo. Seu Jair já ensinou muita gente em 30 anos de profissão. Tem vários tipos de ensinamento como preparar a terra, como fazer uma compostagem, conhecimento de pragas e doenças, a utilização de produtos biológicos, controle de pragas porque a gente faz um produto mais natural possível. Bastam de 10 a 15 horas de aula para aprender a cultivar uma horta e tudo é de graça. A unidade técnica é ligada a Cidagro, Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio. Quem produz quase sempre quer vender. Aí entra em campo uma outra capacitação que são as técnicas para comercializar o produto. Nós temos uma preocupação de que esse produtor nosso, ele perca a sua produção por falta de venda. Então, por isso, a Cidago entra também nesse momento no sentido de orientá-lo como vender, como comercializar, inclusive usando as ferramentas digitais. A Cidagro também fornece apoio com uma patrulha mecanizada. O Edivaldo, que tem horta faz 12 anos, é um dos beneficiados dessa patrulha. Fornece o óleo disso, aí vai o maquinário, o tratorista, tudo é por conta da Cidagro. Em Campo Grande, cerca de 600 produtores rurais recebem apoio da Cidagro. só procurar a Cidagro que lá nós temos a solução para a grande parte dos problemas dos pequenos produtores. A Rainha Elizabeth II cancelou sua participação nos eventos programados para amanhã em comemoração aos seus 70 anos de reinado. Os quatro dias de comemoração do Jubileu de Platina começaram hoje. A participação da rainha era aguardada em um evento religioso, mas conforme informou uma nota expedida pelo Palácio de Buckingham na tarde de hoje, a monarca sentiu um desconforto relacionado à sua mobilidade física. Pela manhã, quase 1.500 militares da Guarda Real abriram os quatro dias de celebrações com o tradicional desfile do estandarte. Eles marcharam ao som de música militar em uniformes cerimoniais e chapéus de pele de urso. Esbanjando elegância e felicidade, a rainha Elizabeth acenou para a multidão reunida do lado de fora do Palácio de Buckingham, acompanhada por seu filho e herdeiro, príncipe Charles e outros membros da realeza na sacada da residência real, enquanto desfrutavam de uma passagem aérea da Royal Air Force que liberavam trilhas de fumaça vermelhas, brancas e azuis. Mais tarde, a multidão se mudou para o mall, uma grande avenida que leva ao Palácio de Buckingham, onde, sob um sol brilhante, eles aplaudiam e agitavam bandeiras da União enquanto uma exibição de aviões modernos e históricos acontecia no alto. Grandes líderes mundiais felicitaram a monarca por seus 70 anos no trono. O presidente francês Emmanuel Macron, por exemplo, deu como presente um cavalo de sete anos que realizou escolta para ele no mês passado. O presente, tanto quanto inusitado, tem relação com o amor da monarca por cavalos. No sábado, membros da família real participarão da corrida Epson Derby, uma das mais tradicionais de todo o mundo. Elizabeth está no trono há mais tempo do que qualquer um de seus antecessores e a terceira monarca reinante mais longa de um Estado soberano. Pesquisas de opinião mostram que ela continua extremamente popular e respeitada entre os britânicos. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Boa noite e fique na paz. Tchau. Boa noite e fique na paz.